Foram lançadas pelo governo de Minas ações de fortalecimento para o polo de gemas e joias em Teófilo Otônico. A iniciativa busca apoiar os produtores locais por meio da criação de oportunidades de qualificação e acesso ao mercado. Fantoni Peço volta para contar uma coisa boa dessa vez, né Fantoni? O governo de Minas Gerais anunciou ontem a liberação de um programa de aproximadamente dois meses de incentivo à produção de gemas e joias em Teófilo Otônico através do Arranjo Produtivo Local. Arranjo Produtivo Local é um programa que ele regula as atividades do setor de produção de gemas e joias, desde a lapidação, ao design, a produção de joias. Então, além de outras atividades para justamente colocar o produto no mercado com um bom preço, com competitividade. E essa é uma ação que foi acertada há pelo menos dois anos na Feira Internacional de Pedras Preciosas e agora está sendo concretizado. As atividades já começaram. Eu tentei um contato com a direção da GEIA, que é a instituição que regulamenta o setor de gemas e joias em Teófilo Otônico. Os diretores estão em retorno de uma feira nos Estados Unidos e aí eles vão aproveitar, passar por Belo Horizonte, já conversar com o Estado, com as instituições, né? As duas secretarias e o dispositivo do governo responsável por essa iniciativa para já acertar os detalhes e aí já chegar em Teófilo Otônico com as informações do que vai mudar a partir de agora. Tem dois anos que o setor esperava por essa iniciativa e agora vamos ver como que ele será desenvolvido. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Certo, Fantônia e Peço. Hora de intervalo aqui no BG. Hora certa chegou. 1h28 na volta do noticiário Esportivo. Eu volto já.